Essa é a região das Cachoeiras de Secretário, que é um distrito do município de Petrópolis. E essa região fica situada a 105 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, o que dá mais ou menos duas horas de carro. Tem vários condomínios, casas de veraneio, chácaras, sítios, fazendas. E agora avistamos um condomínio que se chama Vilarejo das Cachoeiras, porque fica margeando um pequeno riacho que forma algumas pequenas cachoeiras. É um condomínio que tem uma ampla área de lazer, com piscina convencional, quadra de tênis, bosques. E o destaque do condomínio é essa piscina de águas naturais, que tem duas cachoeiras artificiais. Ao lado direito do condomínio, ocorre aquele pequeno riacho que forma algumas cachoeiras. Abertura Abertura Avistamos novamente a piscina de águas naturais com suas duas cachoeiras artificiais. E agora o canal artificial que desvia uma parte da água do rio para abastecer aquela área de lazer. Música Agora o drone voa por cima do rio. E já se avista a Cachoeira da Rocinha. Música Essa cachoeira é de acesso público com facilidade de estacionamento à beira da pequena estrada de terra. Música Aos pés da cachoeira tem um pequeno poço com fundo de areia e águas cristalinas. Música É um local excelente para banho. E as águas não são geladas. Na parte de cima da cachoeira tem alguns poços esculpidos na própria rocha, também excelentes para banho. Música Novamente o poço natural aos pés da cachoeira da rocha. Música Tem um local muito procurado para banho, principalmente nos finais de semana e feriados. Música 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 E a região é cercada por algumas montanhas, conforme é bastante comum em todo município de petrópolis. Música 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 Música